Os Isabel Guimarães vão ter que me aturar. Quero fazer a abertura do programa daqui, abraçando os meus amigos de bancada, toda a família Alterosa. A todos vocês que carinhosamente me mandaram mensagens de condolências pela passagem da minha querida mãe, Maria de Lourdes, que todos os dias estava lá ligadinha na telinha da Alterosa, prestigiando a bancada, prestigiando esse que aprendeu muito com seus ensinamentos, a verdade, a honestidade. E agora é seguir, né? É seguir em frente. É uma dor que a gente realmente não tem a dimensão, também já perdi a minha mãe há muitos anos atrás, mas o principal é que ninguém morre enquanto permanece vivo dentro da gente. Muita força, Leopoldo Siqueira. E aqui na Semana do Futebol Mineiro, Leopoldo Siqueira, Galo vencendo o Campeonato Mineiro, se preparando para vencer na Libertadores também, se preparando para faturar tudo o troféu Tele Santana e até o gata do Mineiro, agora vai começar que vai dar Galo também. Tá sonhando alto? Eu não lembrava dessa guludice do passeio. Tá sonhando alto? E aí, Bala? Que louvo. E aí, sobrou alguma coisa para a América de Manchete? Ô, Bala! O cara falou tudo! Falou, 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 colocou devagarinho aí, tô na liderança. Isso aqui é bom. Os cãs lá do Macarabona Passos. E o senhor, meu amigo? Tá feliz, tá tranquilo? Voltei de férias, tô tranquilo. Não tinha esquecido como é que o Fale é falador pra caramba. Pra gente saber o que acontece no final do ano, né? Aí o Fale é pagando promessa aqui de coisas que ele fala. Eu vou fazer, vai acontecer, não acontece nada. E eu sempre comemorando. Tamo junto. Vou fazer uma promessa aqui hoje, então. Daqui a pouco. Fica ligado aí que você vai ver o que é. É, daqui a pouco. Daqui a pouco tem muitas novidades, só no troféu Tele Santana. Não acabou ainda não. Ainda tem escolha pra você corroborar aqui com a gente. Tem muitas novidades, tá? E por falar em novidades, notícias, notícias do EN Digital, notícias da TV Alterosa, o conteúdo maravilhoso, quem tem é o portal UI, não é isso? Então você pode e deve assinar, que no mundo todo você vai ficar super ligado nas informações de Minas e do Planeta Terra. 0800-0315-1000 é o telefone pra você assinar o nosso grande portal UI 031-0800-0315-1000. Fica aí com essa cambada aqui, é... Eles conseguem me fazer rir, finalmente. Vamos, Galo! Vai sonhar, meu querido! Vai sonhar, meu querido! Vamos, Galo! Vamos, Galo! Tá ligado nisso aqui, hein? Maravilhosa obra-prima de Mário Seguso, da Cadoro. Eu tô ligado. O fél em vidro em homenagem à Tele Santana. Todo mundo quer, né? É, oi! Todo mundo quer. O Fábio, então, que mais conhece isso aí. Aliás, falando em Fábio, depois dos votos, aí o regulamento do troféu da Tele Santana que sempre privilegia o quê? A opinião de quem sabe. Quem sabe? Conselho de notáveis, como, por exemplo, o Jair Bala, que faz parte, é só ex-crack. Crack é terno. Isso não é ex-crack, não é? Crack é terno. É crônica esportiva dos Jairos Associados, englobando não só o Terói Esporte como Bola na Área, Super Esporte do Portal Uai, Jornal Estado de Minas, só quem sabe. E quem sabe muito também, galera. Então, agora chegou a sua vez, galera. Sabe o quê? Porque o craque do ano está no regulamento. Foi indicação técnica. Só que os conselheiros notáveis e a crônica meio que se dividiram. Foram alguns apontados como craques do ano. Tivemos vários jogadores com essa possibilidade de serem apontados como craques do ano em 2018? Médio. Acho que nem tanto. Nem tanto? Não, nem tanto. Mas a voz do conselho e da crônica é a voz de quem? A voz deles. É a voz deles. É a voz deles. E agora a voz de Deus, que é a do povo, vai falar. Troféu Tere Santana. Vai perguntar a você, entre esses, quem merece o troféu de craque de 2018? Arrascaeta, 3-2-0-9-9-0-1. Vai, Lugão. É... O sino do Flamengo. Ó, pelo que fez na final da Copa do Brasil, 3-2-0-9-9-0-1. Por prazer, não, viu, gente? Nossa, é... É bom ver o gol, mas quando eu vejo o Arrascaeta... Arrascaeta é o craque do ano? Então vote 3-2-0-9-9-0-1. Vai pela camisa do Cruzeiro, gente. Não vai pela Arrascaeta, não. Dedé, 3-2-0-9-9-0-1-2. Uai, esse aí eu voto com muito gosto. 3-2-0-9-9-0-1-2. Dedé, o maior zagueiro do Brasil, o maior zagueiro de Minas Gerais. Que mal do mundo. Campeão. Cara, sensacional. Queria ter ido pro Flamengo também com o Arrascaeta. Ah, queria. Fábio, 3-2-0-9-9-0-1-3. Mas sobra nada pra bancada, não, gente? Fábio, o nosso craque, um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. E atualmente, se não há 10 anos, o maior goleiro do Brasil. Regular, viu, gente? Regular. Fábio é craque do ano? 3-2-0-9-9-0-1-3. 3-0-1-0-1-3. Arrascaeta foi pro Flamengo, o Dedé queria ir pro Flamengo, o Arrascaeta queria ir pro Grêmio. Arrascaeta foi. Tiago Neves queria ir pro Grêmio. Já foi. Melhor que o Mancuso, que chegou aqui uma vez que foi embora sem nem colocar a camisa. A votação para craque do ano começa hoje e se encerra na quarta-feira, quando vamos fechar os votos populares, que se juntarão aos votos do Conselho de Votáveis e os votos da Crônica dos Diários Associados. Tudo isso vai ser junto. Tem o peso. O peso da torcida é maior do que o do Conselho e da Crônica. O torcedor foi um bom peso, é bem maior do que o mundo. Votando então nessa maravilha em cristal, me lembrou bem o Pére Cris de Souza. Então, vai votando, porque o craque do ano será escolhido após a sua votação. Tá certo? Torcida do Atlético escolha então quem você quer votar, torcida do América escolhe quem você quer votar, torcida do Cruzeiro e não votou a priorizada. Vou lembrar aqui para não dar aquele rolo. Esses candidatos foram apontados por votos do Conselho de Notáveis, do qual faz parte a Embala e Crônica dos Associados. É mesmo, já a Embala você votou em quem? Eu, o Arrastaeta. É o jogador do Flamengo, votou em quem? Eu, Arrastaeta. Olha quem tá chegando pra dar um super recado pra você. Ah, Ratoleiro. Você já sorriu pro espelho hoje? E aí, gostou do sorriso? Ou você está com um sorrisinho amarelo? Amarelo de desanimado ou na cor? Para as duas situações, tem solução, viu? Mas hoje, eu vou falar do amarelo da cor mesmo. No Centro Odontológico Vamos Sorrir, você pode e vai conseguir mudar isso. Faça um clareamento dental, fica lindo, dentes clarinhos, com aspecto de boca limpa e saudável. Gente, na Vamos Sorrir, tem clareamento a laser, que tem um efeito bem rápido. E tem também o caseiro, que o processo é um pouco mais demorado, porém o efeito é fantástico, fica perfeito. Passa na Vamos Sorrir, no Centro, Rua dos Carijó, 522, entre a Curitiba e São Paulo. Faça a sua avaliação na hora, veja qual clareamento será o mais indicado para os seus dentes. Escolha a condição de pagamento, que melhor te atende e mude logo esse sorriso. Centro Odontológico Vamos Sorrir, todo mundo trata aqui. Essa ideia é que... Tá com pressa pra quê? Então ele é o novo Douglas. Foi embora. Foi embora. Tá com pressa. Não faço mal. Eu tô com medo aqui, quase. Sabe por quê? Por quê? Porque ele vai sair de férias três meses? E é por quê, pelo amor de Deus? Fiquem ligados, a gente volta pro show de gols e informações pra você com a bancada. Pois é, óbvio, Cruzeira ontem ganhou. Agora é firme aí, salve aí. Bola com o Líder, bola com o Líder. Voltamos com o mestre Jair Bala, Rafael Ilgão. Olha quem eu pergunto. O Gão, fostes em Nova Lima? Não, não fui. Não, ninguém foi, né? Não fui, né? Tava vazio. Ninguém foi, não? Fazia o quê lá? Foi? Tinha ninguém? Jogo do Galão Sapão lá. É uma briga por ingresso. Eu mostrei que já os vídeos, teve que fechar portão em cima da hora, todo mundo se matando por ingresso. Diferença, né, Léo? Gente, continua aquela saga. Eu não falo nada. Torcida do Vila Nova veio. Continua aquela saga aqui no programa do meu amigo Faiu Lima, que fala que não gosta de comentar sobre o Cruzeiro, mas todas as vezes que tem uma pontinha, ele quer falar. Enquanto isso, o recorde maior público do Mineirão é da torcida do Cruzeiro. O de menor público, eu peço que vocês investirem. Céu azul e branco, um dia pra brilhar e suar bastante a camisa também. Afinal, jogo em Nova Lima e uma esperança diferente no ar. Vermelha. Sim, senhor. É a esperança e nós já tivemos aqui outras vitórias aqui, até seu grupo de times aí também, né, no caso Atlético. Um a zero aqui é a esperança e a gente tem o mesmo placar, pelo menos hoje. Um leão ferido e a raposa com uma missão, encarar a fera que segue atolada na zona do rebaixamento. A expectativa que o Cruzeiro ganhe, mas não tanto, né, do Vila Nova, coitadinho, porque o Vila Nova tem que reagir ainda, mas tomara que não reaja contra a gente, tá ok? Tá ok. Campo cheio e um tabu em jogo também. O Cruzeiro sustentando uma invencibilidade de quase 20 anos sobre o Vila jogando em Nova Lima. E desta vez com novidade, as estreias de Dodô e Rodriguinho, com o treinador de olho no futuro próximo. Certo, mano? Penso que sempre é difícil você estrear jogadores, né? Até com pouco tempo de trabalho, como o caso de Rodriguinho e Dodô. A gente entendeu que era a hora para nós termos aí um mês pela frente com semanas inteiras de trabalho, para projetar algumas alterações para começar a definir uma equipe mais base para os principais jogos. Estreias definidas. Tabu, calor, esperança. E lá foi a raposa matar o leão do dia. Três lances derradeiros. Um na cabeça de Fred. Outro na insistência de Rafinha. E outro no oportunismo de Raniel. Pronto, avaliação positiva. Fechou. Hoje soubemos jogar o jogo um pouquinho melhor, né? Foi numa tempera até muito mais difícil de jogar. A gente soube dosar, soube ser equilibrado em campo, né? Não se precipitou quando teve a vantagem. Buscou o 2x0 sem se expor, buscou o 3x0 sem se expor. É assim que tem que ser, é assim que o Cruzeiro é, sob o meu comando. E eu não gosto de ficar tomando gol todo jogo, não. Isso tira a tranquilidade da equipe. Pois bem, daqui a pouquinho os melhores momentos, mais bastidores. E agora a gente vai conferir a vitória do Atlético. O jogo era contra o Guarani de Divinópolis pelo Campeonato Mineiro. Mas não tem como. O pensamento está lá no Uruguai, terça-feira contra o Danube. Você está aqui em Independência hoje, mas está terça-feira onde você está pensando, né? Com certeza, né? Libertadores, né? O pensamento está longe, está no Danube, com certeza. Nós vamos ganhar, vamos trazer essa vitória fora de casa, com certeza. Mas antes, vamos lá. Estadual primeiro. Chance para ver novamente as Torres Gêmeas juntas. Muito tempo que eu não via os dois jogando junto novamente. É um prazer para quem já vem no estádio há muito tempo, ver os dois jogando de novo é muito bom. Oportunidade também para Maicon Bolt e Vinícius, que fizeram suas estreias pelo Atlético. Pelo que eu lembro um pouco do Maicon Bolt, quando ele saiu do Brasil, no Fluminense, ele era muito rápido e muito bom. Por isso que é Bolt. Vamos ver agora se ele ainda continua como Bolt. Só virou Maicon, né? E Bolt começou como um raio mesmo. Logo na primeira partida, ele já balançou as redes. Mas antes do camisão 11 mostrar a que veio, Alejandro já tinha aberto o placar. O primeiro dele como profissional. E de gol foi só. 2 a 0 para o Galo. Só eu sei o tanto que eu trabalho, eu sabia que esse gol ia sair naturalmente. Então, eu procurei continuar trabalhando no silêncio. Que quando mais precisei, esse gol saiu. Então, eu fico muito feliz e agradeço a Deus. Pronto. Agora já é foco total na Libertadores. E ela já é amanhã. Não tem folga, né? Somente a vitória interessa no Uruguai. O foco é totalmente Libertadores. O Galo tem que entrar com tudo para ganhar. O time que joga na terça-feira não é o time que jogou hoje, né? Então, assim, o pessoal descansou mais, se preparou mais, trabalhou melhor a parte muscular. Acho que vai chegar, o pessoal vai chegar 100%. Talvez tenha um ou outro que vá jogar. A gente não sabe ainda, realmente. Mas, eu tenho certeza que quem tiver ali, quem tiver que jogar, vai dar conta do recado. Pois bem. Daqui a pouquinho tem também os melhores momentos do Atlético. E o embarque para a Montevideo, onde o primeiro jogo dá a Libertadores, né, o Galo? Não, não. Dá a Libertadores, não. Libertadores. Não, não, não. Libertadores é quem já está na fase de grupo. Está definido e tal, etc. Ele está fazendo aquela repescagem. Você lembra quando tinha uma época lá em 90? Que quem ficava em quinto lugar aqui nas eliminatórias ia jogar uma repescagem lá na Oceania e tudo. O Atlético está participando disso para ver se vai entrar na Libertadores. Nós mostramos aí os dois vencendo. Você quer defender alguma coisa? Não, tem tempo. Quem marca a gol amanhã conta para a artilharia da Libertadores. Como que você entra para uma artilharia de uma competição se você não estaria? Responde para mim, Leopoldo. Como, Lugão? Como é que é uma pergunta? Ah, não. Isso é fácil, gente. Isso é fácil de responder e tal. Libertadores. Copa Libertadores da América. Não, responde. Não, não, não. Estou respondendo. O que é que é Copa Libertadores da América? Ele está o quê? Ele está numa... Como é que é? Pré-Rolando, Lerda. Então, pronto. Pré-Libertadores. Ou aquilo que eu aprendi no pré-primário... Por que é que eu fui tocar nesse assunto? Ou aquilo que eu aprendi no pré-primário não vale para eu chegar no primeiro ano. Os dois venceram. Ok, Léo. Jair não venceu. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Os dois estão se colocando como favoritos do campeonato estadual, Jair. Durma com barulho mesmo. Não, não sou favorito não. Já sou campeão, gente. Eles já fizeram dar um clássico no início para não ter problema no final. Eu já cantei a musiquinha. Olha que gracinha. O Jair Bala é nosso flanelinha. Olha que gracinha. O Jair Bala é nosso flanelinha. Olha. Agora não pode... Tem crianças assistindo. Sabe a ouvir estar no backstage. Eu fiquei tranquilo que a rima foi com o ro-ro. Gracinha, me lembra gatinha. Oh, meu Deus. Que lembra Gata do Mineiro. E papai. Olha só, você aí que tem mais de 18 anos e é belíssima e é apaixonada pelo seu time. Gatadomineiro.com para você se inscrever. Tem que ter mais de 18 anos. Coloca lá a sua escolaridade, suas informações e se inscreva. Faça como essas beldades que estão aparecendo na sua telemina. Porque vem aí o Gata do Mineiro 2019. Mais uma parceria sensacional da Alterosa, dos associados, do Super Esporte, do Portal Y com o Jorge Ribeiro e toda a turma que vai compor esse timaço de alegria, de beleza, de sensualidade, seu Jair. Deixa eu achar de tudo. Eu não gosto. Mostrou a Juju primeiro com a América, depois mostrou a Giovanna com o Cruzeiro, mostrou a Stephanie Camila com o Atlético, mostrou a Fran agora da Caldense. Você decorou nomes e clubes? Ué, como não, né? Como não, né, gente? O Pael tá de olho na gata? Olha a línia aí. Essa aí é do ano passado. Maravilhosa. Gata do Mineiro 2018, convidando você pra participar do 2019. Gata do Mineiro, arroba gmail.com A nossa campeã, a Gleice, né? Fez a Tombense, o Tombense, ser bicampeão do Gata do Mineiro. Se inscreva, velho aí, o Super Gata do Mineiro 2019. Duane com Vila. Vai ao Lima. Leopoldo, agora a gente vai falar sobre Corinthians 1, Palmeiras 0, Leopoldo. O nosso assunto falou. Bem lembrado. Vamos, estamos aqui pra falar de futebol. Sacode, gente. O Corinthians venceu o poderoso Palmeiras por 1x0. O Corinthians tava mais ou menos no Campeonato Paulista até esse jogo. E o Palmeiras, cheio de grana, cheio de estrela. E aí? E se tivesse mais 15 minutos de jogo, ainda assim o Palmeiras não faria gol no Corinthians porque o Caribe organizou um retrancão cabuloso no final do jogo, rapaz. É, o Palmeiras e o Flamengo são times que vão emplacar ali de maio, junho pra frente. Até lá, eu torço pra que tropeçam como esse e gerem crises lá. Eu torço pra que tropeçam tudo. Corinthians, Flamengo, torço pra que não ganhe nada. Mas esses dois que estão com elementos mais fortes que geram crise agora com a torcida nesse tropeço no estadual. Principalmente na cobrança, né? Já, já a rede continua sacudida. Agora o meu recado é pra você que tá pensando em revitalizar a fachada do seu condomínio, do seu estabelecimento comercial ou da sua casa. Você deve procurar quem realmente entende do assunto, hein? E quem entende é a AMM, Reforma Predial Líder. Olha, garantia e qualidade pra valorizar o seu imóvel com o melhor preço também é com quem? A AMM, Reforma Predial Líder. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Aproveitem esta oportunidade. Ligue agora e agende a sua visita técnica sem custo. Anota aí. Tem fixo. Código é 31 30 46 29 40. Tem outro. 33 34 73 40. Ah, quer mandar um WhatsApp pra AMM? Anota aí. 97139 28 34. A AMM, Reforma Predial Líder. Ficou o Maracanã com mais de 46 mil pagantes. O Ilharão fazendo o primeiro gol da vitória sobre a Cabofriense. Dando o passe aí agora pra... Aí, seu Jair. Ei, tá imitando quem? Começa que era fera na... Não, mas aí ele se compara, né? Atenção pra esse gol agora. Chora, chora. Voltado e viver outra vez ao meu lado. No contra-ataque, Gabigol dá uma caneta e Bruno Henrique faz o quarto gol. Vocês querem que repita algum gol? Repete aí, por favor. Não queriam ver nada. Vai aumentar a vida de antidepressivo. Não, não tem nada pra mostrar aí, não. Tem algum antidepressivo aí, Jair. Bala pra passar. Tem nada pra mostrar aí, não, velho. Tem nada pra mostrar aí, não. Escuta o barulho no coração do rapaz. Não, eu quero ouvir nada. É agora, é agora. É agora, é esse agora. É esse agora. O Gão. Oi. Olha lá. Tô ocupado no meu nome. O Arrascaeta concorre ao craque do ano. Do troféu da Telecentana. Não vou colocar de novo as opções. Faltou mostrar aqui que é a camisa cedida pelo Leandro. Aqui. Vamos sortear ela, seu Jair? Vamos. Vamos? Vamos, vamos. Então é pra quem estiver ligando aí pra essa enquete do craque do ano. O Arrascaeta é o candidato pelo 3299-9001. Foi apontado pelo Conselho de Notáveis como um dos destaques do ano passado. A Arrascaeta 3299-9001 é craque do ano? Nada a declarar. Ok. O craque do ano não. O Arrascaeta já ganhou. É o craque do ano. É, porque vamos somar os pesos, né? Os votos do torcedor da Crônia. Eu preciso de um emissário que vai entregar lá na Gávea. Não, pode deixar com o mando do Flamengo pra cá. Vamos lá. Agora sim, meu povo. Se queira, 32099-9002. É o Dedé. É o Dedé. É o Dedé. Não quero fazer o Arrascaeta, não. É o Dedé. Vamos lá, Dedé. 32099-9002. Aí está o Dedé. Grande zagueiro. Um dos maiores zagueiros do país. E tal, concorrendo. 32099-9002, Dedé. Que também queria pro Flamengo. Fica quieto, Flamengo. Ninguém perguntou bosta de modificia. Valeu, 32099-9003. Esse sim, há 10 anos, um dos maiores goleiros do Brasil. Que defendeu 3 pênaltes contra o Santos ano passado. Importantíssimo no nosso bicampeonato da Copa do Brasil. Fábio, 32099-9003. O nosso goleiro. Não era nem pra ter penalidade. Fica quieto, tem nada pra frente aqui. Tem nada pra frente aqui, tem nada pra frente aqui, né? Candidatos a craque do ano apontados pelo Conselho de Notáveis, o Troféu Teres Santana e a Crônica Esportiva dos Jairos Associados. Apontando também Tiago Neves como candidato pelo 32099-9004. 32099-9004, Tiago Neves. Nossa, você vai votar a partir do 3-2-0-9, 9-2, tá, gente? É, 9-1. É, 9-1. Tiago Neves. 9-1. Olha esse gol aí da final aí, ó. 9-1. Final da... Vocês são pro invés. Eu não, não sei quem que é 9-1, né? Arrascaeta, arrascaeta. Não sei quem que é 9-1. Vai votando, você concorre a camisa do Brasil. Quem sabe até de amanhã a gente tem mais brinde também, né? Esses caras não tem o que falar. Vai ligar, vai ligar. Ninguém concorrendo no time deles. O Tupi começa a se recuperar, sugerir? Ou não? Lógico. Né? Já ajuda. Sacode rede do estadual, vamos lá. Tá bom, vamos torcer. Tupi e Caldense entraram em campo na luta para deixar a parte de baixo da tabela. Num calor de quase 40 graus em Juiz de Fora, quem saiu na frente foi a Caldense. Emerson derrubou Carlinhos na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Judson, com categoria, marcou. E na volta do intervalo, um Tupi mais ofensivo. Logo aos 4 minutos, Breno chutou cruzado e a zaga da Caldense tentou tirar, mas a bola bateu e Marcos Vinícius entrou. 1-1. E aos 13 minutos, a virada do Tupi. Nélio fez boa jogada pela esquerda e chutou. Omar deu rebote e Marcos Vinícius, mais uma vez, marcou para o Carijó. Mas aos 44 minutos, Felipe Baiano, de cabeça, deixou tudo igual. Tupi 2, Caldense também 2. Com esse empate, o Tupi chegou à marca de 5 jogos sem vencer no Campeonato Mineiro. O próximo desafio do Galo Carijó agora é em Divinópolis contra o Guarani. Valeu, Fernando Júnior. Agora o América, que não saiu do 0x0 com o patrocinense. São Jair, o jogo foi lá em patrocínio. É um jogo de boa. 0x0 igual foi Tupinambás e Tom Benso, o RTI boa. O RTI boa foi adiado, podia vir ser. Gostou, senhor Jair? Não. O América poderia ter ganho o jogo. Foi pênalti aí, não? Só por não, não foi não. Foi fora da área mesmo. Não foi não, não foi nada. Poderia ter ganho o jogo com esse, com esse... Agora só com o... Ataque, hein? O Jibarildo, sabe que eu sou seu fã, não me orgulho, né? Mas eu sei que você deu uma resposta e o cara perguntou pra ele. Por que você não muda? Não sou obrigado. Gostei do bandeirão de barranco ali, né? Mas olha só. Mas sabe o que é o Jibarildo? Ah. O Jibarildo já mudou. O Ademir tá jogando na terra dele. Senhor Jair, não valeu esse gol por quê? Impedido? Impedido, impedido. Tá impedido. Não, hoje o árbitro foi bem, não teve nada, não teve problema nenhum. O que o Jibarildo deveria ter mudado, então, na sua opinião, durante o jogo? Colocar o Berola que estava no banco, um jogador mais agudo... Opção de velocidade também, né? Eu acho que justamente o Ademir tá jogando na terra dele, porra, seria um, né? Queria jogar bem na cidade dele, pô. Então, eu acho que o Jibarildo aí deixou... Ele não é obrigado. Já não é obrigado. Obrigado é outro. Você não é obrigado a tocar mesmo, não. Agora, quem tá brava com vocês aqui, da Alterosa, aqui, é a Amanda Vitória, que ano passado representou o CAP. E ela falou que não é o patrocinense, é o CAP. É o CAP. Aí a mãe dela, ficaram muito braços falando, fala pro povo que não é o patrocinense, é o CAP. É o clube atlético patrocinense. Atlético dispensa, mas é o CAP. O patrocinense lá seria o rival do CAP. Seria o patrocinense, seria o rival do CAP. Correto, então. Classificação. O América é o líder com 11 pontos, o Cruzeiro também tem 11, mas qual que é a diferença aí, você vai ir? A diferença é que o Cruzeiro é melhor, já já passa. A diferença é que não tem muitos gols, os outros tem pouco. Agora, só tem o seguinte, eu falar do Hélio, tu faz já, porque é um grande treinador do grupo, também, viu? Porque, você tá cornetando o barilho? Você tá cornetando o barilho, já. Já tá procurando substituto. O Atlético é o terceiro com 10 pontos, Fael. É por causa daquela derrota que a gente utilizou o time C, né? O time titular a gente usou duas vezes. A gente utilizou o time C. Não sei, rapaz, que sei. Aí, com oito, patrocinante do Tupinambás. Você tem que comprar, é panólico. Eu vou te falar porquê daqui a pouquinho. Quero perguntar pro Jair pra eu dar um recado depois. O RT e Vila Nova estão, nesse momento, na zona de rebaixamento. Mas tem time pra sair, seu Jair? Ó, pode até sair, mas agora é bom, tá mancada já, né? O RT vem aqui, mas já vamos já acabar de empurrar, né? Vamos empurrar o RT pra lá. Nosso negócio é esse. Aqui dentro só dá coelho mesmo, não. Estádio é nosso, tudo é nosso. Olha, você chega ao supermercado pra fazer aquelas compras, aí quer comprar um pãozinho. Aí compra qualquer um. Ah, não faz isso, não. Lembre-se que é muito importante levar o melhor. Pão tem de ter qualidade, tem de ser bem feito, com ingredientes bem selecionados. Então o pão tem que ser Panole. Nos produtos Panole você pode confiar. São vários produtos preparados com ingredientes selecionados com extremo carinho e um sabor inconfundível. Tá me dando inveja isso aqui, hein? A Panole afirma seu compromisso com os clientes e com carinho ao fabricar os seus produtos. A Panole, meu amigo, minha amiga, investe em infraestrutura, em tecnologia, em qualidade pra vocês. São mais de 60 anos de tradição produzindo qualidade em seus produtos. Tá dando uma vontade danada. Por isso, quando chegar aos seus supermercados, o que você vai fazer? Vai pedir os produtos Panole, o campeão mineiro em sabor. Peça os produtos Panole e com certeza depois você não vai querer saber de outro pão, de qualquer outro produto Panole. Peça nos seus supermercados produtos Panole e eu vou comer. Irresistível. E o Atlético foi irresistível contra o Guarani? Meu ponto de se querer, nesse momento, a TV Alterosa bate recordes internacionais de audiência com quem é o galo na TV. Bora lá falar. Gostei demais dos testes, viu, meu ponto de se querer. Tu se reconheceu o Michael, que ainda não vou chamar de Michael Bolt, vou esperar um pouquinho, mas gostei dele. O Vinícius no meio ali, saber que o Cazares tem uma sombra que talvez não seja da altura dele, mas que já é um pouquinho uma sombra para incomodar o Cazares um pouco. E foi nostálgico, como o torcedor falou na periferia, ver Hevere e Leonardo Silva em campo. Os dois têm uma comunicação muito legal. O tempo de bola, vai nessa. Essa eu fico aqui. É, mesmo que eu não assar o Ramon em campo. Alejandro. Alejandro marcando de cabeça. O legal desse gol aí, que ele ficou sabendo que seria pai no aquecimento. Estava aquecendo o time lá, ficou sabendo que a namorada ali entrou em trabalho no espaço. Durante o aquecimento, ele foi informado do nascimento. Ele não soube que seria pai no aquecimento. Não, exatamente. Porque ele foi pai. Porque ele foi pai que eu nem nasceu. Mais do que no aquecimento. Então, Leopoldo, e na lateral direita foi bom ver o Guga, que como eu falei aqui, uma boa aposta, muito boa. E que pena que o Galo ainda está improvisando na lateral esquerda. Como eu uso sempre a frase do meu amigo Custodinho da Cariogá, lá do Rio de Janeiro. Olha que deixada indecente do Michael para o Carlos César ali. Carlos César ainda vai dar uma entortada na coluna do zagueiro. E o Michael pega a assistência do Carlos César e guarda. Repetindo, improvisar uma empresa de 300 milhões de orçamento por ano, 300 milhões anual, improvisar ainda na lateral esquerda. Galo, você foi muito bem no mercado de transferência, mas ainda vamos reforçar essa lateral esquerda para o decorrer da temporada. Como eu falei aqui, se o Guga não ficar como titular já nessa terça-feira, é um absurdo que é diferenciado, né? O nível em relação ao Patrick é muito grande. O Guga é uma grande interrogação do que pode entregar para a gente. O Patrick é uma exclamação, a gente já sabe o que ele entrega em campo. Então, eu prefiro apostar no Guga. Entrega pessoalmente com o Gabriel Xavier em campo também. É, sobre números de clássicos, Galo, se quiser, a gente fala aqui de vitórias, que tem mais vitórias, mais duas marcadas. Tem problema com isso, não. E por último, Leopoldo, a dupla de volantes, que eu queria que a gente associe os dois a serem dois brucutusos, o Adilson e o Zé Welleson. Foi bom ver os dois em campo, que o Zé saiu mais para o jogo. Dei para ver que o Zé também tem habilidade. Teve um número de desarmes muito alto, acertou muitos passes. E eu acho que sai na briga aí, na frente nessa briga para se titular amanhã. O Leleu Atletico está dizendo para você não se nudir com o Campeonato Mineiro, porque ele quer ver uma festa na Libertadores. Não, toda vez que a gente vai comentar sobre o Campeonato Mineiro, tem que falar para o torcedor. Não serve como parâmetro, que é uma equipe muito vulnerável, que é uma equipe muito frágil, Guarani e tal. Mas serve sim gente para testar, para dar ritmo. Levi, o Guga na lateral direita e o Zé como primeiro volante para ficar com a massa de bem com a torcida aí na quarta-feira. Cruzeiro e Vila Nova. Vila Nova e Cruzeiro. Vazio. No castanho, de novo. Sabe por que estava vazio, Leopoldo Esquilho? Ingressa a R$ 120,00. Impressionante que a Federação Mineira não interviu como interviu no Clássico, né? 2.481 pagantes lá em Nova Iorqueira. Cruzeiro solicitou? E 9.205 pagantes na independência, o jogo que a gente viu aí do ator. Eita ferro! Porque o doutor Lázaro solicitou lá para reduzir. Eu estava fora de casa e joguei pouco, teve pouco torcedor e outro lá. Vocês reclamaram no intermédio de só solicitaram o jogo. Se você gosta de comentar sobre o Cruzeiro, vamos ao jogo. Olha, esse aí, Ori Ruela, grata surpresa, cruzou a bola na cabeça do Dom Fredon. Dom Fredon fazendo gols. É importantíssimo que ele possa fazer gols. É de vergonha na cara de quem está comentando isso, né? No mínimo isso aí, né? Ou inveja, ele escolhe um dos dois. E o Fred? Está bem, está bem. Começou bem a temporada, está fazendo gols. E é importante que ele faça isso para pegar cada vez mais confiança. O Vila ainda tentou, mas a defesa do Cruzeiro estava muito bem postada. É aquilo que todo mundo fala. Mano, solta o time que vai dar certo. E aí, meu amigo, na insistência, o Rafinha tenta, depois o Rodriguinho tenta, aí o Rafinha tenta de novo e o gol do Cruzeiro. E o segundo, é super impedido. Realmente, é super impedido. Quando não tem o comentário, comenta. Mas ele conseguiu ali botar a bola ali no cantinho. Conseguiu, conseguiu. E assim, né, gente? Muita gente foi indignada com o Cruzeiro no meio da semana. Gente, vai ter jogo que vai ser assim mesmo. Mano Menezes vai fazer raiva da gente, mas ninguém tem a certeza de que ele não vai trazer títulos para a gente, né? O Vila é uma equipe muito frágil. Me desculpa o pessoal aí estar de Nova Lima, mas é uma equipe muito frágil. Não se reforçou bem para o Campeonato Mineiro, né? A gente até tem esperança de que o Vila vá aí se recuperar no campeonato, mas é uma equipe muito frágil. O time do Vila é fraco, o campo não é bom, mas uma coisa eles têm. A charanga do Vila é um show à parte. A cidade apoia muito o time, né? Isso é verdade. Meu pai foi sargento mineirão, já falou que a torcida do Vila é diferenciada. Depois da torcida... Meu pai é cruzeirense, falou que depois da torcida do Galho é a torcida mais vibrante em Minas Gerais. Não, ele não falou isso que eu conheço o Fernando. E aí o gol do Raniel, né? O oportunismo. O goleirão do Vila também dá uma força ali, mas não interessa, não tenho nada com isso. Mas o Raniel é o cara que entra em marca. A torcida gosta dele, né? A torcida gosta muito dele. Tem aí, parece, o Santos ainda anda sondando ele, ainda rodeando. Mas eu não iria desfazer do Raniel agora, não. Jogador importante, jogador... E aí, Raniel? Você podia ter dado passe ali em cima de prima, o jogador estava chegando e tal. Ele é reserva e vocês queriam 50 milhões de euros dele aí. E o Luan metria metade do time do Grêmio. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Quem veio atrás foi o Grêmio. O Cruzeiro não ofereceu nada. O Grêmio... O cara é reserva? Ou seja, o Cruzeiro está todo ano ganhando título. Você mesmo não gosta do jeito que você falou aí. O jeito que você falou, o jeito que você falou, você não gosta do Raniel. Começa, olha ele aí. Você não gosta do Raniel. Olha ele aí. O cara é reserva. E você vai deixar? Deixa. Não aguento você. Ah, eu não aguento você. 50 milhões de euros. São muitos arrojantes. Vocês são dois invejantes. Vocês são dois invejantes. Não ganham nada. Fica falando comigo. Isso aí. Fica de treino a meio do carro. De treino a meio do carro. Eu quero ver você ganhar alguma coisa esse ano. Vocês não ganham nada. Vocês não podem comentar sobre o Cruzeiro. Quem vocês pensam? Aí não pode fazer assim. Quero ver. Quero ver vocês. Melhor é o ponto Siqueira. Melhor é o ponto Siqueira. No meio da confusão. Eu empolguei. A gente tem que torcer para os dois. Tutu. Tutuzinho. Tutuzinho, hein, seu Jair? Aquele tutu. Essa hora do almoço você fala isso com o gordo. Meu Deus do céu. E como é que está agora? Agora, para o Alejandro, não é tutu. É papinha, né? Alejandro papai. Amanhã já viaja. Terça-feira o jogo contra o Danúbio. Como é que está esse preparativo aí para a viagem domingo? Não, eu acho que quem for jogar lá está preparado para jogar. Estamos preparando bem para essa competição. E a gente espera fazer um excelente jogo terça. Para vocês que têm poucas chances ou entram em alguns jogos, esse jogo de hoje é para mostrar serviço. Você hoje deu conta do recado, né? É, acho que tem que aproveitar bastante a oportunidade que tem. E hoje eu pude aproveitar bem. Pude fazer gol e ajudar a minha equipe. Pois bem, aí Mano Menezes tem agora já praticamente todos os reforços. Está vindo mais alguém, Hugo. Eu tive uma semana de licença e tal. Eu voltei de férias hoje, chefe. Você voltou de férias hoje. Mas não tem nenhum movimento, não, né? Não. A única informação que tem é que o Santos ainda está tentando o Raniel. Só isso. E que vitória tem boas praias. E para quem já veio, tem lugar no time, Mano Menezes? Conhecimos o jogador olhando de longe. E na verdade você começa mesmo a entendê-lo de forma mais completa quando começa a trabalhar com a gente, né? É um jogador que dá uma passagem tranquila da bola pelo pé. Erra pouco, né? E vai dando segurança pra equipe construir suas jogadas a partir de movimentações mais lúcidas. Ora pela direita, ora pela esquerda. E ainda pode jogar por dentro. Que ainda não foi o caso, mas joga por dentro também, como estava jogando lá. No mundo árabe. Então, é um jogador que veio pra acrescentar muito, como os outros, né? A gente tentou escolher bem exatamente pra ter acréscimos. Acréscimos importantes e necessários pra uma temporada que teremos aí pela frente. Achei que o Rodriguinho foi bem dentro do que poderia ser. A estreia ainda tá um pouco distante da sua condição melhor. Mas entendemos que o jogo vai dar essa condição restante pra ele. E até a necessidade de ir conhecendo seus companheiros, os outros, ir conhecendo as suas características. Vamos pensar, vamos trabalhar pra montar a equipe um pouco diferente. Mas ainda não posso adiantar nada, porque realmente não sei como nós vamos terminar essas ideias que temos. E por enquanto são teóricas. Preciso se confirmar na prática lá dentro. A gente teve aí no meio da semana, né? Um empate que a torcida não gostou. Mas eu gostei do Orihuela. A torcida tem gostado bastante. Rodriguinho estreou. Vamos esperar um pouco mais. Mas as nossas expectativas são boas em relação a essa contratação. A grata surpresa pra mim é o Marquinhos Gabriel, que tem jogado bastante, tem entrado, aproveitado as oportunidades. E vou também comentar um pouco sobre o Mano Menezes, que tem aproveitado o Campeonato Menezes pra fazer rodízio, pra testar jogadores. Cada partida ele coloca um jogador diferente. Ele quer conhecer melhor o seu novo elenco. E esse elenco, ao meu ver, ele é um pouco melhor do que o elenco de 2017 e 2018. Quer dizer que vai ganhar alguma coisa? Bom, a cabeça do Cruzeiro sempre é favorita em tudo. Mas, pelo menos por enquanto, na teoria, o time é melhor. Pois bem, e o Atlético embarca para a Montevideo e começa a Libertadores. O time vai apresentar e enfrentar amanhã o primeiro jogo. Acho que a grande dúvida do Levir é quanto ao primeiro volante. E, infelizmente, ainda acho que o Levir vai de Patrick na lateral direita, apesar do bom desempenho do Guga. E que, pra mim, seria titular de olhos fechados o Guga. Alguns torcedores viajaram com o time, tiveram a oportunidade de comprar a passagem, viajar com o grupo. Quem gosta de viajar, de pegar estrada, igual eu já rodei essa América do Sul de ônibus aí, fico chateado de ficar aqui em BH. Mas, tá bom, que o Galo traga os três pontos aí, traga a vitória. Traga o busão, hein? Saber que nós temos alguns bons nomes no banco aí, o Maicon Bolt, o Vinícius. Confiante, Leopoldo Esquinha. Beleza, então. Tá aí o embarque. Amanhã, mais informações do Atlético da Libertadores, do América, do Cruzeiro e tudo mais. Agradecendo aqui, entre os vários e vários amigos que mandaram os seus abraços e tal, o Gilson Mauro das Neves, que Deus conforte o seu coração. Muito obrigado, Gilson. E tá dizendo aqui que a bancada parece pra ser nossa. Bom, então, depois da praça é nossa, vem o Teorosa dessa questão. Olha o canarinho aqui, olha. Olha o canarinho aqui, olha o canarinho aqui. Olha o canarinho aqui. Olha o canarinho aqui.